Fala pessoal, tá aí a bike que eu tô vendendo, Rupi Gulli DH, eu montei a bicicleta e nunca usei ela, vem com RockShock Vivid R2C2, é isso? R2C? Suspensão dianteira, RockShock Boxer World Cup, nunca foi usada, nunca foi montada, pode ver que a bike tá zero, grupo inteiro Sight, passador, freios, óleo P de vela. Zero, câmbio traseiro, rodas Industri9, as rodas já foram usadas umas 2, 3 vezes, mas pneu Maxis, High Roller 2, mas enfim, nunca vi o Chubos Cubos, o Selim, o Canote, guidão e mesa, tudo Rupi, manoplinha, guia de corrente também, é isso, bike completa, montei a bike e nunca usei, então vamos limpar aqui a garagem, tá vendo no www.bikelist.com.br, entra lá ver o preço, se tiver alguma dúvida pode me perguntar. Eu vendo também, suspensão, as rodas e o grupo Sight inteiro, P de vela, câmbio traseiro, passador e os freios, eu vendo separado, tá? Aí vejo o preço no post lá, valeu!